A Uber vai expandir os serviços em Londrina e trazer o Uber Moto, uma nova modalidade da plataforma aqui no Brasil. Mas a novidade já deixou mototaxistas apreensivos, eles que já tiveram seu auge, né? Agora realmente levam, raramente, melhor dizendo, levam passageiros, né? Tinha uma época que mototaxi era o que o Uber de carro é hoje. Você lembra disso, Vermelho? Chegou a pegar mototaxi, Vermelho? Sim. Zé, você também? Mototaxi, eu também. Indo trabalhar no McDonald's com 14 anos de idade, acordava atrasado porque estudava de manhã. Ó, motinha e bora de mototaxi. Era baratinho, era um pila, um pila e meio, hoje em dia é caro. Mas então, será que o Uber com moto vai fazer voltar o transporte de passageiros em motocicletas? Por que que eu tô perguntando isso? Porque se voltar, nós vamos ter que acionar já o sistema único de saúde. Não é porque eu tô gorando, é porque é matemática. Aumenta o número de pessoas em motocicletas, aumenta o número de pacientes em pronto-socorro de hospitais. É que eu fiquei titubeando aqui o plural de pronto-socorro. Varia só a segunda, Chica. É pronto-socorros? Eu não lembro. Mas enfim, vai aumentar o número de pacientes em pronto-socorro vítimas de acidente. Isso não é gorá, isso é matemática. É certo, é líquido e certo. Por isso, por isso, pelo pagamento de imposto, pela regulamentação da atividade em si, é que está gerando e deve gerar muita polêmica. Coloca a reportagem no ar, vamos ver. O aplicativo já apresenta opção em Londrina para se deslocar com motos. Mas o usuário ainda tem dificuldade para encontrar. Quando clica, aparece a mensagem. Não há motocicletas disponíveis. Segundo a empresa, o preço será sempre menor do que de carro. Uma nova modalidade da plataforma que começou em novembro e só tem em 10 cidades do Brasil. Mas a novidade trouxe uma preocupação para uma classe antiga, os mototaxistas. Agora entra um novo aplicativo na cidade. Eu não estou dizendo que não é para entrar, todo mundo tem o seu direito. Mas ele tinha que rever isso aí, porque a gente está aí batalhando, batalhando, batalhando. Encontrar profissionais utilizando esses coletes como o do Valdir na cidade está cada vez mais raro. Ele começou em 1999 na profissão e presenciou uma grande mudança. Antes, no caso, por exemplo, os taxistas que ficaram bravos conosco, nós entramos na febre no mototaxi. Fez uma revolução no Brasil inteiro o mototaxi. Agora os aplicativos entraram, mudou um pouco. Os mototaxistas viveram uma era de ouro em Londrina. Dominaram por muitos anos o transporte de passageiros na cidade. Mas, com a chegada dos aplicativos, tiveram que agregar outros serviços, como a entrega de produtos, atendimento a bancários, cartórios e escritórios. Antigamente, a burocracia de você ir, um passageiro, levar, voltar vazio, ou pegar outro passageiro e voltar, sempre andando com capacete e tudo. Às vezes você precisava pegar uma encomenda de alguém, às vezes você não tinha nem onde carregar, porque você tinha que voltar na central, pegar a caixa, né, ou dar jeito de amarrar e por aí vai. Hoje em dia, acho que mais fácil pela logística inteira, você simplesmente joga dentro da caixa, que nem como se fosse um carro, né. Celso trabalha há mais de 20 anos na área. A cada 30 corridas que faz pela cidade, somente 10 são com pessoas na garupa. E isso acontece porque trabalha nas proximidades do terminal central. A maioria mesmo é para entrega de produtos, uma rotina desgastante. Faço minhas entregas aí, faço aí no dia aí, cada 15 entregas, 18 entregas eu faço por dia. Os mototaxistas reconhecem que o diferencial do aplicativo é a logística. Que antigamente, pelo fato do celular, GPS, essas coisas, né, o pessoal que trabalhava em central de entrega, como a telefonista, por exemplo, ela já mais ou menos tinha uma noção de onde ela tinha mandado o motoqueiro ir, e então ela já tinha mais ou menos, que é o serviço do aplicativo hoje, só que é exato, né. Naquela época não tinha tanto. Para trabalhar no moto Uber, o motociclista precisa de CNH com a observação de atividade remunerada, o EAR. O Valdir já baixou o aplicativo e está tentando fazer o cadastro. Pretende arriscar, mas tem medo das corridas com valores baixos. Eu estou tentando entrar nesse moto Uber, eu estou tentando entrar, mas eu não consegui me cadastrar. Inclusive eu estava mexendo agora no celular lá para tentar me cadastrar, mas eu não consegui ainda entrar. Eu quero entrar.